Música Design em Alta Campos do Jordão tem uma grande oferta hoteleira, mas o programa em alta escolheu um lugar inovador e bem diferenciado. Vocês vão conhecer agora o Vila André Reserve, que tem uma proposta assim bastante atraente, principalmente para as famílias que gostam de estar sempre juntas. Sejam bem-vindos ao Vila André Reserve. Música Apresento nesse lugar maravilhoso, com a natureza, com o belo de um sol, estamos sendo privilegiados nessa manhã de hoje, aqui em Campos. Tudo bem com você, Mauro Martins? Tudo bem, tudo ótimo. Feliz da vida de estar aqui. Nós vamos receber aqui na nossa residência. Fantástico. Vila André Reserve, um lugar diferenciado com uma proposta totalmente fora do comum. Fora do comum até porque já começa por esse envolvimento das araucárias, lindíssimas e centenárias, nesse local tão privilegiado, né Mauro? Exatamente, aqui é um lugar muito privilegiado, estamos vendo as maretacas, o barulho das maretacas, né? Incrível. Aqui é um silêncio absoluto, né? Uma paz. Isso que é importante aqui, essa paz que a gente encontra aqui, um lugar desse. Nós sabemos que Campos oferece uma vasta hotelaria, mas você se inspirou de uma forma diferenciada. Só para contar rapidamente, o Mauro, ele é empresário do ramo de distribuição de instrumentos musicais, é vocalista e empresário da banda Djavu, que é uma banda famosa, toca em várias rádios aí pelo Brasil, né? Sim, sim. E de muito bom gosto. É pop rock? É pop rock. Músicas romanas pop rock. E, na sua inspiração de arquitetura, resolveu comprar esse terreno aqui em Campos e criou esse empreendimento lindíssimo. Qual que é a proposta do Vila André Reserve? A proposta é que as pessoas possam vir para cá e descansar. Depois de uma semana de trabalho forte, todo mundo trabalha muito hoje em dia, né? Então a ideia é aquele momento que você descansar, poder recarregar as baterias e voltar ao trabalho na segunda-feira com energia, com pensamento novo, renovado, para poder encarar a vida do dia a dia, que realmente é desgastante para todos nós. Não importa quem seja, pode ser o mais simples operário, até o presidente, o CEO. Todo mundo é ocupado hoje em dia. Todo mundo é ocupado, preocupações, é. Agora me conte uma coisa, o empreendimento aqui, cada casa tem seus quantos? 350 metros? 350 metros de cada casa, são 5 suítes que comportam 10 pessoas tranquilamente. Eu estou aqui curtindo de forma muito confortável, como vocês podem ver nas imagens. Essa casa que nós estamos hospedados aqui, foi toda a inspiração, a criação, inclusive dos móveis, da decoração, a arquitetura das casas, foram todas feitas pelo Mauro nos seus momentos de... De relaxamento. Ócio criativo. É, ócio criativo, exatamente. Quando a pressão aperta, às vezes eu saio sempre para comprar coisas. Você vai notar muitas peças produzidas pelas mãos do próprio Mauro na hora que ele quer ficar relaxando um pouco. Vamos começar para essa sala. Qual foi a inspiração dessa criação toda aí? Então, aqui essa sala que é a sala de estar da minha casa, foi assim, foi uma coisa mais campestre, né? Claro, também campos, uma coisa mais aconchegante, mais acolhedora. Então, é muita madeira e com um certo bom gosto. Não muito pesado as coisas, né? Mas assim, uma coisa mais sofisticada, mais leve, que seja um visual agradável. Com certeza. E você já faz essa integração com a cozinha para que todo mundo possa... Exatamente. Todo mundo está se vendo no final de semana, né? Eu preparo a casa, vários ambientes, mas acaba sempre na cozinha. A cozinha sempre é muito importante na vida da gente, né? Como eu falei antes, a casa é super importante, né? Que começa na cozinha e volta para a cozinha os papos. A gente começa desde manhã, no café da manhã, termina a noite na cozinha. Ô Mauro, só está faltando uma coisa na sua casa. Você colocar os produtos da Gorenje. Vou conhecê-los com certeza. Olha, com certeza, pelo bom gosto, pelo nível internacional que você tem nas suas viagens. A Gorenje está espalhada em mais de 90 países, é sucesso na Europa e nos Estados Unidos. Chegou recentemente ao Brasil, na Avenida Brasil, e tem os seus produtos assinados por grandes designs do mundo da arquitetura. E não é só da arquitetura, não. Artístico e dos carros também, né? Com certeza. Então, eu quero que você tenha o prazer de conhecer, e quem sabe suas casas aqui? Com certeza, eu irei conhecer a Gorenje. Vamos rodar aí, Gorenje, direto da Avenida Brasil, na cidade de São Paulo. Apresento para vocês a Gorenje Pini Farina Collection. A Gorenje, marca luxuosa de eletrodomésticos fabricados na Eslovênia e que está espalhada em mais de 90 países. Traz para o Brasil seus produtos assinados pelo estúdio Pini Farina, marca mundialmente conhecida por projetar os carros da Ferrari. São eletros sofisticados para a sua cozinha, com design totalmente exclusivo e muita qualidade. Você ficará encantado com tanta beleza. A coleção Gorenje Pini Farina é a perfeita fusão da qualidade tecnológica excepcional, facilidade de utilização e criatividade. A linha é discreta, atraente e deslumbrante. A Gorenje é uma das fabricantes líderes de eletrodomésticos na Europa e que está trazendo para o Brasil inovação e novidades para o seu seleto público. Venha conhecer a Gorenje. O showroom fica aqui na Avenida Brasil, na cidade de São Paulo. Ou descubra algum ponto de venda através do site gorenjedobrasil.com.br. Os quartos são muito bem preparados para receber as visitas, como vocês podem observar, mas em especial este que vai ficar para a suíte principal, lindíssima por sinal. Exatamente, é uma inspiração do castelo de Versalhes, né? Eu tentei incorporar um pouco da coisa provençal da França, também dos castelhos, para poder a pessoa sentir isso em um ambiente diferente, não aquela coisa plástica dos hotéis grandes, que é tudo meio sem um requinte, né? O que me chama a atenção é esse banheiro todo envidraçado, Mauro. Exatamente, é para você estar em contato com a natureza. Você pode estar tomando banho, fazendo as suas coisas mais normais e vendo a natureza integrada, né? Estou tomando um sol ali, lendo, tomando um sol, tem a banheira, né? E também fazendo até a massagem, você pode levar a maca da massagem que nós temos com o spa, mas você pode pegar a maca, levar até aquele espaço e fazer a massagem lá. Mauro, vamos falar um pouco desse investimento que você fez aqui na parte de lazer. Nós estamos observando uma piscina aquecida, uma sala, o que você quis fazer aí? Aqui é exatamente onde é um ponto de encontro das famílias, porque como são seis casas, as pessoas podem se reunir, tem um espaço de lazer, tem uma piscina de 20 metros aquecida, temos uma pista de boliche, tem a sala de leitura e uma sauna muito bem aquecida nesse inverno. Vindo ao Vila, André, você tem a oportunidade também de conhecer o membership do grupo RCI, que tem um convênio com outros hotéis do mesmo nível, né? Exatamente. Com outras vilas do mesmo nível. Exatamente, nós temos um convênio com a RCI Internacional, que é uma empresa que coordena mundialmente a maior rede de hotéis, de casas e locação. Então a gente pode fazer um intercâmbio, né? Você sendo um membro do, sócio do membership do Vila André, você pode ter acesso a esses lugares também no exterior. Nesse padrão. Nesse padrão também. Olha, posso dizer seguradamente para todos vocês que eu estou hospedado aqui, é muito bom, não é sistema de hotelaria, é um sistema de casa que você contrata, tem o serviço à parte, que você pode ter aí sua colaboradora para te ajudar, contratar um chefe de cozinha, ou você mesmo, com os familiares. Tem um personal trainer também. É um personal para poder... Temos academia, tem todo o equipamento aqui para fazer o esporte, né? Enfim, completo. Completo, completo. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pelo projeto, você é um cara muito querido. Prazer para o programa de vocês. Muito obrigado, vamos rodar. É o nosso especial de Campos do Jordão no inverno de 2014. Tchau, 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 tchau.